Dê o que a apretais Jesus embora, pois eu limpeio e vou rar fãs! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. a prova, né? Então eu não tinha esse pensamento que eu conseguiria completar a prova e acabei me classificando. E a organização da prova, o andamento da prova traz muita segurança. Então foi uma prova que deu muito prazer de participar e eu gostaria muito que essa prova retomasse, né? Que as coisas voltassem a acontecer em Copacabana, porque Copacabana tá pra isso mesmo, né? Pra gente participar na área da natação, participar com muito esporte. E a Travessia dos Fortes, pra mim, teve muito efeito na minha vida. Valeu muito fazer essa prova. Eu me mantenho no mar porque eu descobri ali que eu tinha capacidade pra continuar. Então gostaria que ela retomasse a praia de Copacabana. Valeu! Obrigada! A prova mais emocionante na Travessia dos Fortes, todas foram difíceis, né? Porque a gente luta com água fria... Foi em 2004. Foi a primeira que foi transmitida pelo esporte espetacular, foi a vitória. Em cima... em cima não. Foi uma prova disputada eu, Glauco Rangel e Alando Carmo. E a prova decidida na batida de mão. A prova não permitia a roupa de borracha, como a regra não permite. A água tava a 14, 15 graus. E foi o meu maior adversário, foi a água fria. E além dos dois grandes adversários, o Glauco e o Alando. O Alando novinho, surgindo com 15 anos, foi muito bacana. Bom, eu sou Fabrício Lopes, da equipe Mackenzie Navegantes. A gente tá aqui pedindo pela volta da Travessia dos Fortes, que pra mim foi a travessia mais importante que eu já participei, foi a travessia que trouxe esse esporte pra Copacabana. Hoje em dia a gente tem aí um monte de gente nadando, um monte de consultoria, trabalhando, tudo por causa da Travessia dos Fortes. Ficamos muito tristes de não poder participar dela, de ela não ter acontecido esse ano. E ela tá fazendo muita falta pra gente aqui que treina em Copacabana, é uma travessia que era transmitida pro Brasil inteiro. São poucas oportunidades que a gente tem, que esse esporte tem divulgação. Então a gente queria que ela voltasse. A primeira vez que eu participei da Travessia dos Fortes foi, o ano eu não me lembro, mas foi quando o Exército patrocinou, um dos patrocinadores foi o Exército. Pra mim foi a melhor estrutura que teve pra todos os atletas. A gente foi muito bem servido em relação ao apoio. Depois eu participei de mais uma, aí o Exército já não estava mais, foi boa. Mas o Exército eu achei muito melhor. E depois eu não participei de nenhuma outra, mas assisti, até porque eu nem conseguia me inscrever. Porque o número de gente procurando foi tão grande que não dava tempo da gente conseguir se inscrever. E é uma prova que eu assim, sempre gostei muito, foi um desafio pra mim. Eu não sou atleta profissional, sou atleta amadora. Nado porque gosto. na bolinha, na bolinha. E foi mais um desafio pra mim treinar pra voltar a nadar esse tipo de evento. Ele é único, se tornou nacional, vem gente do clube que é parte do Brasil. E já ouvi dizer que vem gente até de fora do país. É um evento numa praia bonita com a que tá acabando. Tô torcendo pra que volte. Obrigado, Rogério. Não só pra mim, mas a Travessia dos Fortes, ela desde 2001, ela teve um papel fundamental na divulgação, no aumento e na influência do número de praticantes, da modalidade. Foi um evento que serviu muito como cenário pra tornar a modalidade olímpica. Eu costumo dizer que é o evento de natação que tem o maior impacto hoje no Brasil, não só na televisão, mas em termos de marca também. E eu fico muito triste da gente não ter tido esse segmento no ano de 2013. A gente infelizmente não teve a prova. Acredito que antes da gente querer fazer uma olimpíada, a gente tem que fazer esporte pro carioca, pro brasileiro, pra aquele cidadão que vive aqui no nosso país. E a Travessia dos Fortes, ela representava tudo isso. Representava uma união, um esporte democrático, unindo o gordinho, o magrinho, o velhinho, o novinho. E é uma prova que tem que voltar pro bem do nosso esporte. Ela tem a largada aqui no Posto 6, onde hoje eu tenho um projeto de natação no mar e os gladiadores, e tem a chegada lá no Leme. Então, é cruzando a praia mais famosa do Brasil, e é um evento que ele não pode deixar de acontecer, pelo bem da própria cidade do Rio de Janeiro, que vai sediar uma olimpíada. A Travessia dos Fortes, ela simboliza uma democratização no esporte que poucos eventos esportivos simbolizam. Obrigado, Luiz. Obrigado, Rogério. Um prazer. Obrigado pela força que você dá ao nosso esporte. Obrigado. Obrigado, Rogério. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto